Bora, bebê! É o Gustavinho falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só agora me disse a ver Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Gostei de sofrer por você Não te quero Assim, me disse que é pra ouvir É hora de ser feliz Não te quero É o Gustavinho falando de amor E você me pediu pra te esquecer Só que agora me disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece, por favor Não dá mais pra voltar atrás Não te quero Não te quero Não te quero Me deixando assim Me disse que ia não ouvir É hora de ser feliz Não te quero Alô, Natanzinho Abraço, bebe! É o Natanzinho falando de amor 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 Obrigado.